A vozinha lavando bonitinha, né? Muito tênu, sorri Aqui é pra bastante gente, agora hoje é sábado, olha aqui, ó Hoje é 29 de abril, olha aqui Olha quantos ônibus aí A aniversário do... Ó, um monte de ônibus aqui, ó Da Rosinha Gente, quantos ônibus ali Olha ali quanto ônibus, gente Da Dona Rosa Olha aí, ó Eu trabalhei só quase uma hora É É doze e cinquenta, quarenta e seis Quando você mandou a mensagem Olha pra escola sentindo aqui, gente Tá tudo quietinho, quietinho, quietinho Canta de novo, parabéns sua mãe, Manoel Vai, parabéns, vai Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Vai logo É pequeno, é pequeno Bele, Bele, Bele A vozinha do Manu, gente, cantando, belezinha Tá mais bela Canta de novo aí Oi? Dá um beijo, manda um beijo pra sua mãe Aí, vê sua mãe lá Manda um beijo pra Manu aí 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 Aí, para, fala bem pra sua mãe Fala, fala bem pra sua mãe Fala, fala que você quer ganhar presente, Manoel Fala, Isabela, fala Qual é o meu presente? Um pé É um pé É um pé Tá onde, Amarelo? Tem presente Tá onde? Fala, Isabela Onde que tá? Tá no armário No armário? Sim Guarda Guarda a roupa Guarda a roupa Tchau, tchau, aqui então Tchau Tchau, tchau, tchau Beijo Tchau, gente